No mês, início de semana e uma boa notícia para quem vai ao supermercado. Gente, para você que gosta daquela picanha, daquela alcatra, daquela maminha, a costela nem se fala, né Emerson? Coisa boa, o preço da carne diz que vai cair, hein? A gente volta a falar ao vivo com a repórter Juliana Senne, que agora está em um supermercado e traz todas as informações para a gente. Com sal grosso temperada, a carne é uma delícia, né Ju? Poxa, Caleb, nesse horário você falar aí das receitas com carne, você está de brincadeira, né? Mas olha, aqui no supermercado eu encontrei a dona Linda Mead e a gente vai olhar a cestinha dela, porque a gente encontra até chocolate, mas não encontra carne. Fala para a gente, a senhora sentiu o aumento realmente da carne? Está trocando? Como é que funciona? Sim, teve um aumento sim, mas a gente substitui, né? Ver, assim, o que é mais em conta, um franguinho, peixe. Eu também moro sozinha e eu também não gasto muito. Mas de vez em quando dá vontade de uma carne, daí como é que faz? Sim, daí compra, né? Porque não vou deixar de comprar. No fim de semana, então, tem carne? Sim, sempre. Então, olha, ela, assim como outras pessoas que a gente conversou aqui no supermercado, Caleb e Dani, estão substituindo. Eu falei também com o pessoal do Açougue, que agora as meninas não estão aqui, mas elas disseram que está saindo bastante o frango, a carne de porco, a linguiça, a gente pode ver aqui. E eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, eu pedi para o Antônio seguir, para a gente mostrar hoje quanto que está o valor do contrafilé. Vamos lá, Antônio. O contrafilé, ele está R$ 34,90 o quilo. Lá, ó. R$ 5,00 mais caro, Caleb e Dani, do que no começo de 2019. Então, ficou realmente um preço bem mais caro para o consumidor. Então, o pessoal que trabalha nos açougues dos supermercados e também em outros locais, eles dizem exatamente que as pessoas estão levando partes não tão nobres do boi, exatamente para poder pagar mais barato e não ficar sem a carne, né? Que é um item aí quase que indispensável para alguns dentro da alimentação diária. E vai diminuir o preço da carne, sim, de acordo com o Ministério da Agricultura, porque a cotação da rouba do boi teve uma queda de 15%. Caiu de um valor aí de R$ 216,00 para R$ 180,00 e deve cair ainda mais, de R$ 180,00 para R$ 200,00. Mas, segundo o próprio Ministério da Agricultura, isso não vai representar uma queda, assim, surpreendente no preço. A carne ainda vai continuar um pouquinho salgada, porque ela teve um aumento de 28,5%. Então, a gente pode esperar um preço mais baixo da carne. Vai dar para fazer aquele churrasco no fim de semana, vai dar para aproveitar um pouquinho mais esse item, né? Do nosso dia a dia. Só que não espera aí que a carne fique tão barata quanto no começo do ano passado, viu? Voltamos com vocês aí no estúdio. É isso aí, que imagem. Mostra lá para a gente novamente o açougue, que coisa boa, gente. Isso aqui é ostentação pura agora, fim de semana. É ostentação, gente. Não é mais ouro, não é mais joia, é carne. Tem carne em casa, é luxo, uma linguiçinha, uma alcatra, um contrafilé, coisa boa. Aí o pessoal compra aquela carne um pouquinho mais dura, o colchão duro, e coloca o amaciante. Convido os amigos, a sogra, para comer o pessoal. Que carne deliciosa. O que é isso aqui? É uma alcatra. Mentira, nada. É o preparo que deixa a carne mais macia, mas tá aí. Vamos esperar, vamos esperar. Tomara que realmente tenha redução no valor da carne aqui no nosso país e também na nossa região.